Oi gente, então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui em cima, é sobre perguntas da minha roupa xia, que eu irei responder. Então, as perguntas eu não selecionei, porque até que eu tô gravando com o meu celular. Então, eu vou tirar aqui da minha cabeça na hora meia, porque são perguntas que me perguntaram muito, então não tem como esquecer, entendeu? E foram perguntas que me fizeram em grupo no Face, no Direct do Instagram, a deles era aqui no YouTube mesmo. E no dia a dia, assim, quem me via, entendeu? E a primeira pergunta é se doeu. Quem me via, assim, pessoalmente, até pelas redes sociais, perguntava se eu levei um soco na cara ou se eu levei uma coça. Não, gente, não doeu nem um pouco, meu pós-operatório ainda está sendo muito bom. A única dor que eu senti foi mais três horas depois da cirurgia. Que quando eu saí da cirurgia, eu ainda fiquei, assim, num cantinho, lá perto da sala de cirurgia, pra eu poder acordar da anestesia. Então, eu fiquei lá meio assim, né? Tava coberta, tava com muito frio, muito frio, muito frio. Eu tava respirando pelo nariz, eu tava respirando, não conseguia respirar direitinho. Aí eu tava meio que assim, desacordada, né? Aí, quando eu fui pra meu quarto lá, eu fiquei com mais frio ainda, gente. Meu Deus, só de pensar naquele frio, eu passo mal, sério. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no quarto, eu fiquei lá, né? A minha mãe tirou foto, gravou pra vocês, quem viu o vlog, viu. Só que aí passou, tipo, uns 30 minutos, meu nariz trancou. Trancou muito. E eu ainda não tinha respirado pela boca, porque eu tava respirando pelo nariz. Respirado, você faz assim, ó. E você consegue, tipo, destrancar ele um pouco, entendeu? Consegue respirar um pouco. Já o nariz, gente, tava, tipo, parecendo que eu tava respirando nada. Eu comecei a ficar desesperada. Aí, minha boca tava doendo muito, porque eu fiquei entubada, né? Eu acho que todo mundo fica entubado quando faz essa cirurgia. Aí, gente, foi uma agonia. Na verdade, não foi dor, foi agonia, agonia. Que dava vontade de arrancar tudo, porque eu queria respirar pelo nariz. Nossa, é uma sensação, assim, muito agonizante. Mas, depois, eu me acostumei. Aí, pra dormir foi ruim, porque eu acordava, tipo, em 30, 30 minutos. Mas, isso não tem nada a ver com dor, então, não, eu não senti dor. E o que também sempre me perguntam é com quem eu operei. Eu operei com o Gustavo Cosne, aqui do Rio de Janeiro, tá? A outra pergunta que fazem é quanto que eu paguei. Gente, antes de falar quanto que eu paguei, que eu não tenho nenhum problema de falar. Todo mundo que me perguntou no direct, eu respondi direitinho. Sério, eu não tenho nenhum problema de responder qualquer pergunta que me fazem. E, deixa eu te falar. Gente, a casa é a casa. Eu, antigamente, antes de ir no Gustavo Cosne, eu pesquisei dois médicos. Eu fui em duas consultas. O primeiro, eu fui por puro impulso. Sério, eu não sabia nada de rinoplastia. Até eu entrar num grupo no Facebook de rinoplastia compartilhando experiência. O segundo, eu já fui por indicação. E também porque eu pesquisei muito sobre ele. Eu tava apaixonada pelo trabalho dele. Então, assim, eu fui no intuito de falar. Pronto, é ele, vou fechar logo com ele. Só que aí eu quebrei a cara. Por quê? Eu fui porque, primeiro, que falaram que o resultado dele era maravilhoso. A cirurgia que ele fazia era maravilhosa. Eu vi fotos e eu fiquei apaixonada demais. E porque também falaram que ele cobrava barato. Tipo, 14 mil reais. A menina me disse que foi na consulta e ele cobrou ela isso. Cheguei lá. Ele me cobrou 25 mil reais, gente. Mas eu fiquei no chão. Falei, pronto. Acabou o meu sonho. Enfim. E isso quer dizer, gente, que não haja por impulso, né? Porque tal pessoa disse que pagou barato, que você vai pagar. É a casa e a casa. E isso vale muito pro preço que eu vou falar que eu paguei minha cirurgia. Minha cirurgia não foi tão barata. A minha mãe tá mais feliz que eu de ter pago esse valor. Porque foi um valor que recompensou muito. É uma coisa, assim, que eu tô muito feliz. Mas minha autoestima mudou de uma forma que vocês não têm nem noção. Então, assim, eu tô feliz. Ela tá feliz. Todo mundo tá feliz. Minha família tá feliz. Não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, eu sou um bicho. Eu paguei 17 mil reais ao todo, tá? Como eu falei pra vocês, não foi uma coisa muito barata. Mas como eu também já disse, minha mãe tá super feliz. Minha mãe não conseguiu esse dinheiro do dia pra noite. Nunca, tá, gente? É, assim, nem possível. Pelo amor de Deus. Não começa a colocar a minha terra, Zé Lerica, não sei o que não, gente. Porque foi uma coisa que minha mãe batalhou muito pra realizar esse meu sonho. Porque realmente era um sonho. Porque eu não conseguia virar de lado. Porque eu pensava que os outros iam me ver como um dragão, gente. Sério. Eu vou até até... Eu vou até deixar a foto aqui. Porque no vídeo da cirurgia eu esqueci de deixar a foto. Tá bom? Então eu vou deixar a foto aqui do antes e depois. Na verdade, acho que eu vou deixar no final. Porque senão, né? Sei lá. E outra pergunta também que não me fazem, mas muita gente não sabe, é que eu sou menor de idade. Eu tenho 16 anos, então eu fiz a cirurgia sendo menor de idade. Foi de boas. A minha mãe autorizou de boas. E foi isso. Não teve nenhuma coisa, assim, que eu tive que fazer pra minha mãe aceitar fazer cirurgia. Porque ela sabia que era algo que me incomodava muito. Portanto, que depois que a gente começou a ir nas consultas com o Gustavo Gózio, porque antes de fazer cirurgia ele marca três consultas. Então, ao decorrer dessas consultas que a gente tava indo, cada vez que minha mãe ia lá pro consultório, ela ficava olhando pro meu nariz. Esse falar com o meu nariz era ridículo. Então, era uma coisa assim que ela já tinha o pensamento de que eu não gostava. Então, não foi tão assim pra eu poder falar, mãe, eu tenho que fazer cirurgia, por favor, deixa. Entendeu? Gente, pera, eu tô muito bonita. Ah, e agora, o que que é a outra pergunta? Ah, o hospital que eu fiz foi na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá, gente? Eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz na Barra da Tijuca, no hospital São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Bernardo. Ah, não sei. E uma pergunta também que não é uma pergunta, mas é só pra deixar. Ai, eu mexi na cama. E uma coisa também que muita gente não sabe que faz a cirurgia, que eu acho que também se depende de médico. Mas pelo menos o meu médico falou pra eu usar o micropore, que é aquele adesivozinho, até o primeiro mês. Então, como eu já tenho quase dois meses de cirurgia, eu já parei de usar. Praticamente na virada do ano eu já parei de usar. Que eu operei dia 30 de novembro. Então, dia 30 de dezembro eu parei de usar. Perguntam também. Se eu indico, o Gustavo gosta. Se eu estou gostando. Gente, pelo amor de Deus. Quem vê minhas postagens, quem vê tudo que eu faço, sabem que eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Então, recomendo super. Muitas das meninas que me chamaram no direct perguntaram, ah, você gostou desse médico e tal. E, gente, sério, não sei nem por que perguntam, mas é claro que é pra confirmar. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho dele, então não tenho nada a reclamar. Muito menos a minha mãe. Gente, a minha mãe é mais apaixonada que eu, entendeu? Então, tipo, que eu sou muito grata por ele. Então, assim, é muito... Muita gratidão, sabe? Então, eu sou muito grata por ele ter feito meu narizinho e ter ficado do jeito que eu sempre sonhei. Perguntam bastante também se eu fiquei com agonia de fazer cirurgia. Gente, nenhuma, nenhuma mesmo. Parecia que eu tava indo pra Disney. Eu não fiquei nem um pouco nervosa em questão de fazer cirurgia. A única coisa que eu fui até o final falando com o médico era como que eu queria meu nariz. Porque eu queria ele um pouco arrebitado, mas aí eu fiquei, nossa, ele vai deixar meu nariz igual o Michael Jackson. Então, tipo, eu fiquei nervosa na questão de como ficar meu nariz. Mas em fazer, em tomar anestesia geral, não fiquei nervosa nem um pouco. Por mim, eu tava lá há tempos. Então, a única questão foi essa, sobre como eu queria meu nariz. Que, né, gente? É o nariz, é o centro do seu rosto. Então, era uma coisa que eu fiquei falando com ele até eu estar lá deitada na anestesia. Que ele me deixou super tranquila. Ele falou que o meu narizinho tava preocupado pra fazer. Então, eu fiquei super de boa, dormi demais. Mas, sobre anestesia, como é anestesia. Então, gente. Ele botou um negócio aqui. Eu não sei onde. Acho que é antebraço. Sei lá. Ele botou aqui o bagulhinho aqui na veia. Que era o soro. Só que eu não sabia que a anestesia tava no soro. Eu não sabia. Aí eu tava assim, com meus braços juntinhos, meu corpo deitado. Aí eu tava sentindo o negócio indo pra minha veia. Dava pra sentir assim um pouco. Tipo, um liquidozinho não doía nem nada. Eu pensei que eu ia morrer tomando anestesia. Que ia arder, sei lá. A picada ia ser horrível. Mas não foi nada. Que eu nem senti. E aí eu cheguei assim na moça. E falei. Cara, tem como você coçar aqui? Que era aqui que tava coçando. Aí o anestesista foi. Falou, você tá acordada ainda? Aí eu fiquei assustada. Eu falei. Gente, o que eu tô tá dormindo? Aí, gente. Eu só sei que ele aumentou o negocinho assim do soro. Eu só sei que eu sentia a anestesia, o soro. Não sei. Tava tudo subindo na minha veia. Quando chegou praticamente aqui, eu apaguei. Gente, apaguei. Numa forma. E uma coisa que me falam também. É que quando eu acordei. Eu fiquei me debatendo pra colocar a mão no meu nariz. Eu não lembro nada. Zero disso. E eu falo que ela é só um louco. Porque, cara, eu não ia botar a mão no meu nariz. Nunca. Então, como eu fiz isso? Nossa, devia tá chapa, dona. Meu Deus. E é isso, gente. O vídeo ficou assim. Eu vou deixar aqui agora a foto do meu antes e depois. Que alerta que não botou no vlog da cirurgia. Então, pra quem não viu direito como não era o meu nariz. Na cirurgia lá do vlog da cirurgia. Vai ver agora que ele era um Dragon Ball. Então, vou mandar. Eu já estou olhando muito feio, né? Tadinha de mim, cara. Quando virava de lado. Ah, eu tô... Agora virando de lado. Gente, ele tá bem inchado ainda. E lembrando, gente. Tem que lembrar pra vocês. Que vocês aí, muitas pessoas ficam achando que esse já é o resultado final. Claro que ele não está extremamente inchado. Mas ele vai desinchar. Porque pra ter o resultado final é só daqui a um aninho. E eu só tenho dois mesinhos. Quase, né? Porque eu nem fiz dois meses ainda. E é isso. O que eu vim falar pra vocês é... Deixa seu like, gente. Que me ajuda muito. Me segue no Instagram pra me acompanhar. E ficar sabendo como tá ficando o meu narizinho. E eu, minha pessoa, né, gente? Porque eu sou amor. Eu acho que eu respondi tudo. E se eu não respondi alguma pergunta que você quer fazer. Ou você acha que eu deveria responder. Pode me mandar em qualquer rede social. Tipo, Instagram. Ou aqui mesmo no YouTube que eu vou responder. Deixa seu like. Não esquece de deixar o like. Sério. Vai me ajudar muito, gente. Sério. O vídeo vai ficando por aqui. Beijo. Até o próximo. Tchau.